Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje do canal é Sérgio Sacani e o mito que brasileiro odeia a ciência. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nos últimos dias, o Sérgio Sacani, que tem um canal de divulgação científica no YouTube muito grande, muito relevante e tal, ele passou a se envolver em uma série de polêmicas, de polêmicas, de polêmicas, de polêmicas, de polêmicas. Veja, eu não vou entrar nessas polêmicas, embora ainda essa semana eu vou fazer um vídeo sobre a idolatria do Sérgio Sacani em torno do Elon Musk, do racista, do fascistóide, do golpista Elon Musk, que participou, por exemplo, do golpe da Bolívia em 2019, que foi um golpe racista, um golpe violento, resultou na morte, na prisão e na tortura de dezenas de pessoas, e parece que o Sérgio Sacani, isso não é um problema, né? Parece que o Elon Musk apoiar o golpe de Estado na Bolívia para tomar o lítio dos bolivianos não é uma questão, não muda em nada a idolatria que o Sérgio Sacani tem em torno do Elon Musk, são umas coisas estranhas, assim. Então vou gravar um vídeo sobre isso, mas agora eu quero comentar uma coisa com vocês que o Sérgio Sacani vive repetindo, né? O brasileiro odeia a ciência. Que o Brasil odeia a ciência. O brasileiro odeia a ciência, o Brasil odeia a ciência. E aí, ele toma as críticas que ele está recebendo nas redes sociais, particularmente no Twitter, como uma prova de que o brasileiro odeia a ciência, quase que se colocando como uma personificação da ciência. E aí, assim, primeira coisa óbvia, óbvia. O Sérgio Sacani não é uma personificação da ciência. As pessoas podem criticar ele, as pessoas podem não gostar do trabalho dele e não simplesmente odiar a ciência. Isso é óbvio, nem precisa, me parece, argumentar muito sobre isso. Segunda questão é que é óbvio que o Sérgio Sacani, como toda figura pública, inclusive recebe ataques, recebe agressões verbais, agressões simbólicas e tal, mas ele não recebe só isso, ele recebe também críticas sérias. Eu, por exemplo, um tempo atrás, fiz um vídeo dialogando com a fala dele de que o Brasil não tem uma proeminência na produção científica porque os políticos não ligam. Uma crítica respeitosa, uma crítica tranquila, um diálogo mesmo. Coloca aí na tela, Maxwell, o vídeo, por favor. E aí o Sérgio Sacani, por exemplo, resolveu ignorar vídeos como o meu e se focar em quem atacou ele. E aí cada um maneja a sua vida como quiser. As pessoas têm o direito de escolher, de ignorar críticas sérias, construtivas e focar em ataques, né? Enfim, a escolha de cada um. Mas, dito o óbvio, vamos para o menos óbvio. Gente, ciência não é só ciências da natureza, ou ciências exatas, ou ciências matemáticas, né? Vamos lá. Quando a gente fala de ciência, a ciência engloba o conjunto de conhecimentos científicos que se propõe a compreender aspectos da realidade para além da aparência e que tem procedimentos metodológicos, teóricos e filosóficos para a produção das hipóteses de pesquisa e de trabalho e para a exposição dos resultados. Por isso, um modo, uma definição um pouco precária. Então, ciência engloba também ciências humanas. Engloba também história, sociologia, antropologia, ciência política, geografia, economia e as várias disciplinas, inclusive, derivadas desses grandes marcos das ciências humanas. Então, acho que essa é a primeira coisa. O debate que o Sérgio Sacani faz sobre o brasileiro adiar a ciência parte de um pressuposto que ciência é só ligado, por exemplo, à área dele. O que é comum em divulgadores científicos que não são das áreas das ciências humanas. O Pirula, por exemplo, por muito tempo sustentou esse discurso. Eu acho que ele melhorou, inclusive, nisso. O Pirula, quando começou, sustentava esse discurso. O Átila Lamarindo também já sustentou esse discurso. Hoje em dia, o Átila, volta e meia, solta um vídeo mais conectado aos debates das ciências humanas. Então, imagino que ele não sustente mais como antes essa posição. Mas, assim, é uma questão óbvia, né? O Sérgio vem com esse debate. O Brasil odeia ciência, o Brasil não sei o quê. Assim, como se ciência fosse só a área dele. Então, vamos melhorar. E aí, veja, gente. Uma coisa é, por exemplo, eu sou formado em História, mestre em Serviço Social, estou fazendo um doutorado em Serviço Social. Eu estudei Física, Química, Biologia e etc. no Ensino Médio. E depois, pra nunca mais, né? Pra não dizer que nunca mais no pré-vestibular, mas que é parte também ali do Ensino Médio. E depois, nunca mais. Veja, eu não sei Física, eu não sei Química, eu não sei Biologia, para além do básico, do que a gente aprende na escola, do que eu lembro. Agora, é obrigatório eu saber que há diferenças teórico-metodológicas para os padrões de produção de análise científica na Física e na Química em comparação, por exemplo, com minha área de estudos, com a História e com a Sociologia, né? Porque Serviço Social é uma profissão. Serviço Social não é uma ciência. É uma profissão que produz conhecimento a partir de uma perspectiva multidisciplinar, englobando análises históricas, sociológicas, econômicas e por aí vai. Então, assim, é obrigatório eu saber a diferença de estatuto epistemológico que existe frente a uma ciência como a Física e a minha ciência, né? A História. É obrigatório também para as pessoas da Biologia, da Engenharia, da Química, da Física, da Geologia. Não dá. Assim, não é aceitável, não é aceitável que você, sendo um geólogo, um engenheiro, um biólogo, um físico, um químico, ou qualquer coisa dessa, especialmente se você se propõe a ser um divulgador científico, que você não faça ideia sobre as diferenças epistemológicas entre o estatuto de prática científica das ciências humanas para as ciências não humanas, no sentido, claro, toda ciência é produzida pelo ser humano, vocês entenderam? De ciências não humanas, né? É assim, não é aceitável. Desculpa, viu, gente? Desculpa. Acho que assim, as pessoas que se propõem especialmente a serem divulgadores científicos, elas têm obrigação de ler, porra. A obrigação de, no mínimo, pegar aqui, ó, pegar aqui e conhecer o que é o positivismo, o que é o existencialismo, o que é o marxismo, o que é o weberianismo, as diferentes compreensões da cognicidade, da coisa em si, o debate Kant, o debate Hegel. Ah, Jhonny, tem que ler Kant, tem que ler Hegel, não precisa necessariamente, não. Pega um livrozinho que debate, pega um manualzinho de qualidade, pega obra de referência teórica, mas assim, tem que, no mínimo, conhecer, ainda que superficialmente. Assim, é o mínimo, pelo amor de Deus. Gente, 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 gente. Isso por um lado. Segundo lado, e aí, veja, Sérgio, com todo carinho do mundo, é irresponsável a sua fala de que o brasileiro odeia ciência. E aqui, vamos pra uma coisa que deveria ser óbvia, não é, mas deveria ser. Vamos pegar alguns dados. Por exemplo, o Brasil, quando acontece a independência, 99% da população era analfabeta. 99% da população era analfabeta quando acontece a independência brasileira. Lembrando, mantido o regime escravista. Aí, a gente dá um pulo de décadas, né? Quase 100 anos. Em 1990, 65% da população brasileira era analfabeta. O Brasil só veio atingir uma porcentagem em que mais de 50% da população era alfabetizada nos anos 50, em 55, 56, mais ou menos. Então, perceba, até 70 anos atrás, mais ou menos, o que é quase nada em termos de temporalidade histórica, a maioria, a maioria da população brasileira era analfabeta. Até hoje, até hoje, o país, o Brasil, nunca erradicou o analfabetismo. Até hoje, o nosso país nunca universalizou uma escola digna, uma escola de qualidade, uma escola que tem os requisitos básicos para as nossas crianças e adolescentes se apropriarem do fundamental do conhecimento humano produzido e acumulado. O Brasil é um país que, em termos de equipamento público, de educação e cultura, é ridículo. A gente tem uma quantidade irrisória de bibliotecas públicas, de museus, de teatros, de salas de cinema, de espaços de ciência como planetários e coisas do tipo, de jardins botânicos, sabe? Então, assim, a gente está falando de um país em que é provável que a cada 10 brasileiros, por exemplo, estatisticamente falando, dois ou três vão morrer sem nunca entrar, vão nascer, crescer e morrer sem nunca entrar num cinema, num teatro, num planetário, num museu, sem nunca ler um livro na vida. Ah, é porque o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro só gosta de carnaval, o brasileiro só quer saber de bunda e futebol. Não, desgraça. Não, é porque nunca foi universalizado as condições de acesso a cultura no país. O brasileiro, como toda pessoa humana, é que as suas possibilidades oferecem, possibilidades concretas e objetivas. Então, por exemplo, na minha favela, a Borborema, eu, Júlio e Felipe Bezerra, já falei isso várias vezes, nós fomos os primeiros da história da comunidade, uma comunidade que existe há mais de 60 anos, a entrar em universidade pública, né? Eu e Júlio na UFPE, Felipe Bezerra na Federal Rural. Aí é porque nós somos gênios, é porque a gente é genial, é porque antes da gente, nos últimos 60 anos da favela da Borborema, todos os jovens eram preguiçosos, vagabundos, era isso? Não, né, gente? Porque não existem possibilidades objetivas, uma realidade sociológica ali posta que condicione aqueles jovens a buscarem universidade, terem condições de cursar na universidade, se formar, ter curso superior. Em paralelo, do lado da Borborema, você tem, por exemplo, um bairro meio proletário, meio de classe média, que é Setúbal. Aí você sai um pouquinho da Borborema, vai pra Setúbal, você olha a taxa de jovens que são de Setúbal em fase universidade, ela é disparada. Aí um bairro quase que do lado do outro, na verdade a Borborema nem é um bairro, não é uma comunidade, mas enfim, só pra entender. Um bairro do lado do outro, há uma diferença brutal do nível de acesso de jovens ao ensino superior, principalmente o ensino superior público, as instituições mais relevantes e tal. Isso é por quê? Se fosse nos anos 10, 20 e 30, tem gente que ia dizer que é determinismo racial, né? Porque em Setúbal tem mais branco, né? Porque na Borborema tem muito pretinho, tem muito negro, muito mulato e não sei o quê. Aí, sabe? Ou se fosse nos anos 10, 20 e 30, a gente quer dizer que isso, o baixo índice no geral é por causa do clima, clima tropical, forma gente preguiçosa, gente pouco afeita aos estudos teóricos e tal. E é óbvio que não é, né gente? Veja, o Brasil é um país que o básico da cultura nunca foi socializado e a gente vem regredindo em vários aspectos. Por exemplo, o acesso a salas de cinema, isso vem piorando o Brasil. Os cinemas de rua, os cinemas de praça vêm fechando sistematicamente há anos e tudo se concentrando em megalojas, em shoppings, os cebos que existiam pelas cidades fechando a rodo. Várias livrarias nos últimos anos fecharam, primeiro foram devorados, né? Por monopólios como a Cultura e como a Saraiva que saiu dando calote. Em um bocado de livraria, em um bocado de editora e depois saíram fechando. Então, por exemplo, se você comparar, pegue o exemplo de Recife, mas isso vale para praticamente todas as capitais do Brasil. O número de salas de cinema disponível, o número de livrarias disponíveis, o número de cebos disponíveis, o número de espaços de cultura como discotecas nas antigas e por aí vai, para você consumir uma música diferente do que é o mainstream, por exemplo, discotecas de cultura black music, por exemplo, isso nos últimos 30, 40 anos vem piorando, vem piorando, sabe? Então, assim, você olha para um cenário em que nunca foi universalizado o básico do acesso à cultura e, do ponto de vista de acesso à escola, à universidade, ao ensino técnico, embora tenha melhorado um pouco nos últimos anos, o Brasil, por exemplo, é muito aquém até dos seus vizinhos, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do Chile, sabe? A gente tem uma situação de uma exclusão sistemática do básico do direito de acesso à cultura. Então, assim, é uma crueldade com o povo brasileiro olhar para uma situação como essa e dizer que esse povo, que boa parte dele vai nascer e vai crescer sem acesso pleno ao direito básico à cultura, à educação, ao treinamento científico, dizer que esse povo odeia a ciência, não gosta de ciência, quando boa parte deles não tem nem sequer oportunidade básica. E os que acessam serviços públicos formais, como a escola, está muito aquém do necessário, né, gente? Muito, mas muito aquém do necessário. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto básico, amor de Deus, gente, a gente vive num país que é um dos países mais desiguais do mundo, que tem uma das maiores concentrações de renda, riqueza e propriedade do mundo. A maioria dos brasileiros não tem nem capacidade de pensar em coisas como a posição do Brasil na produção mundial de ciência e tecnologia por um motivo bem básico, está tentando sobreviver, porque 80% da força de trabalho sobrevive, melhor dizendo, com apenas dois salários mínimos. Então, a gente tem um problema sistemático de fome, que atinge mais de 15 milhões de pessoas, um problema sistemático de desemprego, de subemprego, de emprego precário, mesmo quando formal. Então, hoje, metade da força de trabalho brasileira, metade da força de trabalho brasileira, está ou desempregada, ou na informalidade, ou subempregada, ou em desalento. Metade. E os que têm emprego formal são, característica média, emprego formal com baixos salários, de baixa complexidade, e no comércio, nos serviços, nas micro e pequenas empresas, inclusive com a rota de atividade altíssima, sabe? É assim, a gente nunca universalizou água potável, a gente nunca universalizou o saneamento básico, a gente tem mais de 10 milhões de famílias brasileiras moram em situação precária. Então, assim, a gente está falando de pessoas que, na prática, prestem atenção nessa reflexão. Se a gente voltasse para o século XIX, em alguns bairros de Recife, tirando, evidentemente, aspectos óbvios do dia a dia da modernidade capitalista, a pessoa tem um celular, tem internet, não sei o quê, mas, por exemplo, do ponto de vista do saneamento básico, do ponto de vista da falta de acesso a água potável, do ponto de vista da moradia precária, do ponto de vista de quando chove vai alagar, a pessoa está vivendo do mesmo jeito, na mesma merda há 100, 150 anos. É, tipo assim, é meio impressionante, assustador. Eu sigo alguns perfis que fazem um debate sobre a história das cidades, né, que eu gosto muito desse tema. E aí tem um rapaz aqui de Recife, Emmanuel, que trabalha, ou trabalhava no Diário de Pernambuco, que ele fala muito da história da cidade do Recife, está sempre fazendo postagens muito boas, muito informativas. Eu estava vendo uma postagem dele, acho que uns 2, 3 meses atrás, ele falando de ruas do Recife que alagam hoje, que alagavam há 70 anos atrás, pô. Então, assim, a gente está falando de milhões de brasileiros que não têm direito ao básico, vivem numa situação degradante e que, para eles e para elas, o debate sobre a ciência não faz sentido, porque o acúmulo produzido pela ciência, tanto no Brasil como no mundo como um todo, não tem impacto na sua vida. Então, se desenvolve as técnicas mais avançadas de urbanismo da história da humanidade. A rua do sujeito continua alagando do mesmo jeito há 30, 40 anos. No livro novo que eu estou escrevendo, que eu vou lançar junto com a Aribaldo, eu abro o capítulo do meu livro dando esse exemplo. A rua que a gente morou na Borborema, eu morei lá por 20 anos e minha mãe morou por 40 anos. Foi 40 anos alagando todo ano, porra. Todo ano. E aí, é óbvio que para essas pessoas o debate sobre inovação científica, sobre os conhecimentos produzidos não vai fazer sentido, porque senão faz diferença objetiva na vida delas. Eu até lancei um vídeo sobre planejamento urbano e feitiço tecnológico para dizer assim, ó galera, vamos com calma. Essa ideia de que a tecnologia abstrata vai resolver todos os problemas, ela esquece de fazer um debate sobre as determinações políticas e econômicas da produção e apropriação das tecnologias socialmente produzidas. Então, o Brasil é um país que tem uma universidade com um acelerador de partículas e é um país que ao mesmo tempo boa parte da população não tem acesso a água potável, não tem esguto, não tem acesso a saneamento básico. É um país que consegue ter uma fábrica ultra avançada de produção de aviões como é a Embraer e ao mesmo tempo em boa parte das cidades periferias do Brasil chove, alaga, cai barreira, a gente morre há 40, 50, 70, 80 anos e nada acontece feijoada. Então, o povo odeia a ciência? Um com calma, um com calma. Isso por um lado. Por outro, veja, meu querido Sérgio Sacani, existe um negócio chamado Divisão Internacional do Trabalho, existe um negócio chamado Imperialismo. Se você pega o mapa, por exemplo, uma boa métrica para olhar isso é a produção de patente. Porque o que é a patente? É a forma mercadoria que assume a inovação científica no capitalismo. Então, você pega o mapa países que mais produzem patentes no mundo. Está lá brigando Estados Unidos e China e aí, como líder absoluto, aí vem um pelotão ali atrás Alemanha, França, Coreia do Sul, Japão, Canadá, não sei o que, não sei o que, tal. Mas é basicamente os países que lideram a produção de patentes no mundo, no registro de patentes no mundo, são basicamente países da América do Norte, alguns países da Ásia e países da Europa Ocidental. a África quase inteira, a América Latina quase inteira, a Oceania quase inteira e a maior parte da Ásia não são países relevantes do ponto de vista global na produção e registro de patentes, nem nas inovações tecnológicas, nem, por exemplo, na produção industrial conectada às vanguardas, às fronteiras tecnológicas. Seja a produção de máquinas, equipamentos, seja a produção ligada à internet das coisas, à 5G, à inteligência artificial, a semicondutores e por aí vai. Isso é por quê, gente? É porque o africano odeia ciência, o latino-americano odeia ciência, porque o mexicano odeia ciência, porque o argentino odeia ciência, é porque o equatoriano odeia ciência, é porque o mongoliano, acho que é mongoliano que fala da Mongólia, odeia ciência. Não, gente, existe uma divisão internacional do trabalho que é fundamento de uma ordem econômica imperialista em que um país mudar o seu papel na divisão internacional do trabalho não é um negócio fácil. Então, por exemplo, o Chile, na época do Salvador Allende, ele tinha um dos programas mais avançados do mundo de computação, um dos programas mais avançados do mundo de computação. Quem, inclusive, debate isso é o Darcy Ribeiro no livro Tempos de Turbilhão. Darcy Ribeiro ficou exilado no Chile, trabalhou junto com o governo Salvador Allende, que foi o que aconteceu no Chile, gente. Teve um golpe de Estado apoiado pela burguesia do país e articulado com os Estados Unidos para impedir a continuidade daquele projeto que, dentre outras coisas, se propõe a nacionalizar o cobre, que é a principal riqueza do país, e aí conectado com o projeto de desenvolvimento científico tecnológico autônomo. Teve um golpe de Estado. Mesma coisa, na Indonésia, o Partido Comunista era gigante, tinha um peso de maços gigantescos, e uma das propostas centrales do Partido Comunista era industrializar a Indonésia e tirar o país da condição de mero produtor de produtos primários. O que foi que aconteceu, gente? Teve um golpe de Estado apoiado pelo exército com o apoio da elite local e do imperialismo estadunidense, que matou mais de um milhão de pessoas que tinham mais de sangue nas ruas de Jakarta, capital da Indonésia, sabe? Na Guatemala, o Jacobo Arbenz tinha um projeto de fazer uma reforma agrária, criar uma política de construção em massa de escolas no campo para garantir terra para os camponeses, renda, ampliação do mercado interno e educação. Foi o que aconteceu, gente? Teve um golpe de Estado nacionalizado pela CIA. Ou eu posso sair multiplicando os exemplos do infinito. O próprio Brasil, o Darcy Ribeiro, ele foi ministro da Educação e depois ministro da Casa Civil no pré-golpe. O Darcy Ribeiro, ele ajudou a pensar o projeto da UNB antes do golpe, que era uma ideia de reformar totalmente a universidade brasileira para fazer com que a universidade fosse aberta, fosse conectada aos dramas e desafios do Brasil e desse respostas concretas, às tarefas que a gente tinha para enfrentar o subdesenvolvimento e a dependência. O que foi que aconteceu, gente? Teve um golpe de Estado. O Serjão, o Serjão, meu querido, sabe aquele acidente extremíssimo da base de Alcântara, que até hoje ninguém explicou muito bem. Aquilo ali enterrou o programa espacial brasileiro e uma das coisas que aconteceu na Bolívia, que o Elon Musk ajudou a dar um golpe, uma das primeiras coisas que aconteceu quando o golpe foi consolidado, foi começar a interromper o programa aeroespacial da Bolívia, que é muito mais avançado que o brasileiro. É coincidência, Serjão. Então, assim, é um fato dado que os países centrais do capitalismo, que tem um protagonismo produtivo e tecnológico, um protagonismo produtivo na produção de mercadorias complexas, de manufatura, não é produzir banana, não é produzir cacau, não é produzir soja, não é produzir minério bruto, produções complexas, de altíssimo valor agregado. Esses países, por terem esse papel e a divisão internacional do trabalho, por terem uma complexidade produtiva elevada, um derivado disso, eles têm um potente aparato cultural, educacional e tecnológico, e a valorização cultural e institucional da ciência, do conhecimento, sendo uma cultura de apreço, de valorização da ciência e do conhecimento é maior. Não dá para criar isso num país que vive de produzir banana ou de produzir soja, sabe? Simplesmente, simples e objetivamente. Não dá. Porque, inclusive, não precisa. Gente, a soja no Brasil, essa potência do agronegócio e tal, eu já falei isso várias vezes, 63% da renda produzida pela soja no Brasil é apropriada por empresas estrangeiras. Por quê? Porque a semente é de fora, é transgênica, porque as máquinas e equipamentos vêm de fora de monopólios estrangeiros, porque os adubos, os fertilizantes, os agrotóxicos vêm de fora produzidos por empresas estrangeiras, porque toda a cadeia de comercialização global é controlada pelas chamadas trades da indústria alimentar, e isso é controlada por fora. Então, assim, mesmo tão poderoso o agronegócio, o agronegócio não precisa de uma rede de universidades públicas que formem agrônomos, por exemplo, porque o grosso modo da tecnologia envolvida na produção disso vem de fora, sabe? De monopólios estrangeiros, de multinacionais que são pertencentes aos países centrais do sistema capitalista. Então, assim, é possível e necessário difundir uma valorização cultural e institucional da ciência, do conhecimento científico, do pensamento racional, possível e necessário, só que isso passa por um projeto de país que rompa com a dependência e com o subdesenvolvimento, o que, ao meu ver, é um projeto socialista de revolução brasileira, mas você pode ter outra opinião, você pode ter uma opinião, sei lá, falar da C. Ribeiro, que falava de um socialismo meio confuso, mas colocava um assento nacionalista na frente. Mas o fato concreto é que não dá para chegar num país em que a maioria da população não tem emprego digno, não tem comida garantida, não tem casa garantida, não tem água, não tem saneamento básico, não tem um básico de segurança, um país que é cada vez mais dependente de soja, de petróleo bruto, de minério bruto, de carne de vaca, de milho, um país que é cada vez mais um buraco de mineração, uma grande plantação de soja, de eucalipto e um cassino para especulação financeira olhar para esse país e dizer assim, ah, o brasileiro não gosta de ciência. Peraí, porra, tu dê essa oportunidade para o brasileiro, tu que eu falo é a classe dominante brasileira, não é o Sérgio não, porra, velho, sabe? Eu fico indignado com esse negócio de... Porque assim, veja, vamos lá, não estou dizendo que é o caso do Sérgio Sacani, como um todo, mas tem uma coisa na extrema direita e na direita no geral que eles adoram menos para usar o brasileiro, né? Ah, o brasileiro é burro, o brasileiro é corrupto, o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é... Tudo que é brasileiro eles odeiam. Eles odeiam brasileiro, eles odeiam carnaval, eles odeiam futebol, eles odeiam festas populares, eles odeiam religiões de matriz africana, eles odeiam São João, odeiam Corme e Damião, odeiam lavar a escadaria do Bom Fim, tudo que for característica, odeiam samba, odeiam rap, a porra toda que você imaginar, tudo que for característica da identidade nacional brasileira, tudo que tem uma circulação significativa na massa trabalhadora brasileira, esse povo odeia, né? Aí o Sejão vê que esse discurso é um brasileiro odeia a ciência, peraí, Sejão, é um debate sério, porra, de verdade, sabe, um brasileiro odeia a ciência, não, porra. A classe dominante brasileira, ela sim, ela está muito bem adaptada ao papel de uma classe dominante interna, mas dominada externamente dentro da divisão internacional do trabalho e ser uma mera consumidora de tecnologia, uma mera importadora de tecnologia com o Brasil, inclusive, perdendo bilhões e trilhões de riqueza, consumindo tecnologia de fora, pagando royalties, pagando uma fortuna, tendo déficits na balança comercial, pra vocês terem uma ideia, a gente tem o SUS, que é o maior sistema público integrado, por um ponto de vista nacional de saúde do mundo, e ano passado a gente teve 20 bilhões de déficit comercial na saúde, a gente importando remédio, importando máquina, importando equipamento, importando bisturi, importando luva, importando um bocado de coisa, sabe? E aí não tem não, gente pra desenvolver um complexo médico-industrial da saúde no Brasil não, tempo, mas interesses políticos, objetivos, concretos. O Serjão, com esse discurso que o brasileiro odeia a ciência, ele tá ajudando a difamar o nosso país, ele tá ajudando a um discurso que é muito caro à extrema-direita, que é o brasileiro não presta. E aí é um discurso que o brasileiro não presta, que tem como papel negar autoestima, negar capacidade de realização, negar a possibilidade de mudar esse estado de coisas. Ah, porque o brasileiro odeia a ciência, o brasileiro é preguiçoso, o brasileiro é corrupto, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro, o brasileiro... É todo um discurso pra dizer que o nosso agir coletivo enquanto povo trabalhador, enquanto brasileiro, porque o brasileiro, por essência, é o trabalhador e a trabalhadora, né? A maioria da população. Então, é um discurso que diz assim, vocês, ralézinha aí, ralézinha aí, preta, parda, um povo que não é muito branco, um povo que gosta de carnaval, um povo que gosta de samba, vocês não podem fazer porra nenhuma. O país é uma merda, a culpa é de vocês, porque são preguiçosos, porque são corruptos, porque odeia a ciência e essa porra nunca vai mudar. Então, vocês entenderam? Eu mesmo fico indignado com isso, porque além de comunista, eu sou nacionalista, nacionalista revolucionário. Ah, João, eu não gosto da sua lei revolucionária. O problema é seu. Fidel Castro defendia a nossa lei revolucionária, Che Guevara também toma em Sancara. Então, além de comunista, além de odiar essa ideologia burguesa, eu, enquanto alguém profundamente nacionalista, eu fico indignado com isso, pessoalmente, assim, pessoalmente, pessoalmente, eu fico profundamente indignado com isso. E aí, ou seja, para completar o pacote de desgraça, além desse discurso abstrato, desse discurso irresponsável, desse discurso que é, consciente ou não, um ataque à capacidade de agir coletivo do povo trabalhador brasileiro, a nossa autoestima enquanto o povo, o Sérgio não vai dar uma entrevista para o Brasil Paralelo. Sérgio, veja, eu gostaria que você pensasse um pouquinho, se desarme, saia um pouco da internet, do Twitter, de ficar respondendo ataque, não sei o quê, se eu me respondo uma coisa, você diz que o brasileiro odeia a ciência, mas ele diz que defende a ciência. Como é que se defende a ciência e não dá entrevista para o Brasil Paralelo, que é um câncer na cultura brasileira, que é uma empresa negacionista, uma empresa reacionária, uma empresa de extrema direita e que acabou de fazer a Maria da Penha ser ameaçada ter que solicitar a proteção do Estado depois de um conteúdo do Brasil Paralelo. Como é que é isso? Como é essa região colar no mesmo espaço de gente que divulga Olavo de Carvalho, de gente que divulga a tese negacionista sobre o golpe empresarial militar, de gente que divulga a tese negacionista sobre a vacina, de gente que divulga delírios reacionários, dizendo que o PT é de esquerda, é comunista, e o Foro de São Paulo e que Lula é comunista. Como é que é, Serjão, defender a ciência sentando na cadeira com gente que leva a vida para propagar as mentiras mais delirantes da extrema direita fascistóide que circula a mundo afora? Como é que é isso, Serjão? Cadê a coerência? Então, assim, bicho, de verdade, assim, dá uma pensadinha, dá uma aliviada, pá, sei que você é da área das ciências duras, como as pessoas falam, mas isso não impede você, por exemplo, de parar para ler o Dacir Ribeiro. Pega o livro Dacir Ribeiro, a universidade necessária para ver o debate sobre produção de conhecimento, imperialismo, divisão internacional do trabalho e dependência. Pega, por exemplo, o livro Dacir Ribeiro, muito fácil de ler, muito gostoso, que é o Brasil como problema, que o Dacir Ribeiro, por exemplo, debate a lei de patentes do Brasil, aprovado no governo FHC, que, grosso modo, está vigente até hoje, que o Dacir Ribeiro diz que é a lei de patentes mais entreguista do mundo, que vê o impacto disso, sabe? Vamos lá. Pega, por exemplo, o livro do Físico, José Leite Lopes, Ciência e Libertação, para ver o debate que está ali sobre ciência, sobre desenvolvimento, soberania nacional e imperialismo. Não é possível. Vamos lá, Sejão. Acaba com esse discurso, gente. Não repitam isso, não, pelo amor de Deus, de que brasileiro odeia a ciência. Quem odeia o Brasil e o brasileiro são as classes dominantes, a burguesia brasileira. Essa sim, essa é a principal razão de todo o nosso atraso, inclusive da incapacidade nesse momento do Brasil ser protagonista mundial na produção de ciência e tecnologia. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça disso, inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. e até a próxima.